Oi gente, hoje eu vim mostrar mais um vídeo que chegou, na verdade tipo faz, tipo, deixa eu ver, vai fazer um mês que chegou a gente só a capinha, na verdade não gente, o mês é pouco, nossa, pera aí gente, acho que duas semanas tá, eu acho, no máximo, duas semanas que essa capinha chegou, e gente, eu tô muito, muito, muito feliz, porque eu sempre quis ter uma capa de pop, e eu encontrei pro meu celular, tipo, quando eu vi a capa de pop, eu preciso ter, aí eu fiquei pesquisando em todos os lugares pra ver se tinha essa capa, só que pro meu celular eu não achei, só que aí teve um dia, gente, que eu comprei essa capinha na AliExpress, eu achei, eu fiquei tipo, Meu Deus, eu tô muito feliz por ter achado essa capinha, tipo assim, quem me deu o dia das crianças foi a minha avó e mãe de meu pai, gente, tipo, eu não sei se eu já mostrei ela aqui no meu canal pra vocês, mas eu acho que provavelmente não, porque eu fiquei no dia de mostrar, mas eu esqueci, tipo, ó, ela é muito linda, gente, lembrando que eu tô com a pílula dilatada, então eu não vou conseguir escrever nada pra vocês, porque eu não vou enxergar, então é isso. Eu não aperta ela, gente, é, a minha capa, ela não aperta, tipo, você bota ela assim, ó, ela não vem, tá vendo? Ó, ela volta então, mas isso não importa, porque no celular, gente, dá pra apertar, eu vou mostrar como pra vocês, ó, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, você pode ficar assim também, que é muito legal, E pra quem não sabe mostrar o meu celular, eu vou botar no celular pra vocês verem Aqui, pessoal, como fica no meu celular, olha que lindo Ai, eu tô aqui atrás, ó, gente, olha que lindo Agora eu vou mostrar apertando no celular pra vocês, ó É muito bom apertar no celular, gente, porque eu fiquei a tarde toda apertando, eu juro pra vocês Ó, aí aqui, ó, ele amassa, é muito bom, você pode ficar amassa também, muito legal Ó, esses três também amassam, esse aqui também Ah, e aqui É muito bom, gente, e essa capinha é muito linda E é isso, pra vocês, vocês vão gostar da minha capinha nova Tchau!